O que vai ser? O que vai ser? O que vai ser? contra a violência, são as pessoas que vêm me atacar, hein? Não, eu sei, mas você tem muito charme, é por isso, você faz muito buzz. Você tem muito charme. Você tem muito charme, você tem muito charme. Você tem muito, você tem muito, você tem muito. E se não, de outro lado. E se não, de outro lado. Bom, eu estou lá, neste momento, com a zen atitude, reprise do sonho. Eu faço do sonho esse tempo, como você. Mas na minha casa, eu fiz um texto, eu vou tentar preparar um álbum para 2019. Ok, bem, é bom, é bom. Tranquilo. Eu tenho um som que está em dezembro, um som de Tchad. Tem que fazer uma coreografia sobre isso, hein? Ok, não tem tudo, hein? Então, guarda no directo, vamos compartilhar isso. Não tem problema. Bem, é legal, já é. E aí, a secretaria, diz o que essa noite? E aí, tudo ela vai ao resto. Bem, ok. Ela já foi para reservar. Bem, você vê, ela é prévoyante. Bem, isso faz prazer para você. Bem, é bom para você. Vamos para um resto que se chama Buffalo Grill. Ah, hum, tá? Ah lá lá. Eu viajouiule, né, grand Ganjoui. eu já vi 3,5 milhão eu já vi 3,5 milhão eu já vi 3 milhão eu já vi 3 milhão onde é isso? em Vitry-sur-Seine ok, 92 milhão 94 milhão 94 milhão eu já vi 2 milhão 95 milhão ok, é bem, é bem mas sim como é? eu vejo que eu tenho 90 milhão eu já vi 3 milhão 90 milhão nós nos sentimos conectados é bem, vocês são stars eles gostam muito aqui é o jogo de choque aqui é o jogo já vi 3 milhão eu já vi 2 milhão eu já vi 2 milhão mesmo no son, tem que você prende o son sério, é bem, é bem eu já vi 1 milhão eu já vi 1 milhão o jogo é 1 milhão eu já vi 1 milhão eu já vi 1 milhão eu já vi 1 milhão ok, ok ok, ok então, quando você vir 1 milhão, nós apresentamos o son não é problema nem eu já vi 1 milhão eu já vi 1 milhão já vi 1 milhão Ele não é mal, ele não é maluco o coco lá-ba, é sério, hein? É dommagem, ele não é maluco. Mas ele viu que ele tem esse sonho lá, ele tem uma pequena video que está gravando aqui. O que ele disse? O que ele disse? Mas, procura lá. Um novo sonho, tem um novo sonho que está gravando, eu vi isso, mas depois... Mas sim, ele disse que não é maluco, não é maluco, não é maluco? Não é maluco, 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 não é maluco. Eu sempre tenuco, né? Eu sempre tenuco, né? Quem tem 104 pessoas lá, já, que você assiste. Mas, mas sim, é bom! Todos os dois, 104 pessoas. É bom para ir lá, não? Quem é? Ah, Fisbú ficou mais alto porque eu não consegui me ajoutar em meus directos, hein? Sim, então, agora que funciona, só que eu quero ver. Sim, eu criei minha página aqui no meu dia. Minha página no meu Facebook. Ok, mas é bom que você vai gerir como um vídeo. Se você vai gerir como um vídeo, eu vou gerir como um vídeo. Eu vou gerir, eu vou gerir como um vídeo. Mas sim, depois eu vou criar um vídeo contra o YouTube. Porque eles podem ver todas as vídeos. Eles podem ver sobre o YouTube. Que música? Então, vamos lá em direcção. Então, depois de novo sons de Tiki-Tiki em Panam. 126 pessoas. Muito ruim. Você vai chegar lá? Você vai chegar lá? Eu estou aqui, eu estou aqui, não se preocupe. Eu estou aqui. Eu não sei. Ele está bom com você. Ele está bom. Ele está bom para você agora. Você viu? Eu vi isso, você viu? Quando você está aqui, você diz. Mas como você está bom? Eu estou aqui, você está bom. Eu estou aqui, eu estou aqui. Ele está bem lá onde ele está. Eu estou aqui. Ele é bom, meu filho. Ele é bom. Ele está bom. Não tem violência Não tem violência Agora eu amo Não tem violência Não tem violência Certo em mim também Você sabe quando você vai estar em Paris, se Deus quiser? Sim, mas eu estou esperando a fim de procés, se Deus quiser, se Deus quiser. Eu quero ir para o ano próximo, se Deus quiser. Ok, mas não se preocupe. Mas próximas vacanhas vai começar em junho, vai começar em junho. Ok, não se preocupe, vamos nos coisar para tudo. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Naki, quando você fala blit blit, é um pouco de louco. VES. Sim, VES é um pouco de louco. Eu vejo os gente que chute. Isso é um pouco de louco. Olá, galera. Vamos ver o som. Qual som? É o som? É o som? É, é o som. É, é o som? É, é o som? É, é o som? É tudo que deuurauch 48hz do mundo, sim Kitchen meu. É, é o som? É o som? É, portanto que não teve dúdah. É um pouco de louco, mas? É nova, foi 12h. É o som? É isso, tudo mesmo. É funcionок de louco. É Por que você está aqui? Por que você está aqui? Aqui está aqui. Aqui está aqui. Vamos lá. Se você não precisa, não precisa. O instrumento é aqui. Ok. Você não vai instruir isso? Mas não, você está aqui. Numa, ela quer dizer que tem alguns diferentes Os meninas Tá bom xe? Aqui está Está bom xe? Não é que não é um estúdio Como que construí este estúdio Eu quero ver Como fazer um estúdio Eu começo de ginar o dia Eu entendi Os meninos Seus filhos Os meninos Os meninos Tem gente que se enchanter com você, mas você não pode dizer isso, você sabe isso. Você vai fazer o que você está fazendo isso. Porque você está diretamente fazendo isso, você vai me dar um vídeo, um vídeo como eu. Você vai me dar um vídeo para fazer um vídeo, um vídeo para mostrar o que você vai dançar. Você vai me dar um vídeo para você. Você vai dizer não. É isso aí, é o primeiro. Você está pronta? Mas você não pode colocar o foro. Não, não, não. Eu não vou fazer a telecomandar. Você vai ver com isso, sim. Tá. Você está aqui. Está aqui. Está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu tenho um problema aqui. Alguém está derrubando a sua paz. Bom dia, cara. Não, não. Eu não estou preocupada com você. Espere que eu estou aqui. Eu estou aqui. Eles estão aqui para aука. Sim. Não, eu não tenho aqui. Eu estou aqui. É um dia exclusivo. Você compreender a fazer, Didier. Eu estou aqui. Ele está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou aqui. Você está telecomando como assim? Porque eu não posso mudar o modelo de câmera. Ele disse que eu estou aqui dentro. Não vai mudar. Não vai mudar. Ok. Não vai mudar. 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 Eu não entendo nada, Por que não há nenhum inimigo que eu faço? Todas as pessoas que não estão em casa, Eu não entendo nada, Desde o pequeno momento, eu estou indo para a escola, Eu estou dizendo, eu vou te enviar à escola, é para aprender, Porque, de dia em dia, a vida está começando a virar, E, eu tenho que dizer que isso é frio, eu estou a virar, O que também a gente vai se desfaz, e onde a gente vai se desfaz, e as pessoas disseram que eu vou deixar de rar a gente. Eles disseram que não é... o que é... o que é muito bom? O que é isso? 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 É tudo isso, Enemis! Bom dia, diz-moi, porquê? É tudo isso, Enemis! Enfim pra cá, porquê? É tudo isso, Enemis! Voilà! É tudo isso, Enemis! Sim, você viu? Isso é um pequeno coisa que eu já fiz muito rápido! Para trabalhar em cima! Não tem ninguém que escreva o texto! Eu não escreva o texto! Tem que ir no studio! Tem que ir no YouTube! Tem que ir no YouTube! Olha isso, olha isso! Plocos Melani! Você já conhece? Plocos Melani! Você já conhece? Plocos Melani! Plocos Melani! Plocos Melani! Fui! Você já conhece Você já conhece a conhecimento? Você sabe por que eu disse isso? Escute isso, hein? Quando eu tinha feito o directo que eu estava na… Joduco sobre, hum... Quem tem que ter o directo dela? Aquele maldito que você sich sabe! a filha te diz a a wé na bel couture o pleco os melani nan apakaj jire apakaj jire me pleco os melani ou te gabomeka o pleco os melani a da kouchan kopanapeto kopanapeto ela peco os batu o as dote messie ela ave valide mon couture ela ave valide a defencou ou se defencou ou se defencou que facilement ta dis kwa Tchau.